Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, vamos para as notícias! Dois novos jogos vão ser lançados para o Nintendo Switch, a galera falava que Nintendo Switch não tem jogo, não tem jogo, não tem jogo Tem muito jogo novo e tem muito jogo remake também, e tem muito jogo que vem do emulador, ou emula, não sei como é que funciona esse esquema aí Mas tem muito jogo mesmo, não é pouca coisa não, e um deles que, não sei se é remake ou se é vídeo emulador, mas acho que não, vai ser tipo um remake, tá? É o Samurai Showdown, é isso mesmo, foi criado em 1993, Samurai Showdown redefiniu os jogos de luta baseados em armas É galera, vai chegar para o Nintendo Switch no primeiro trimestre de 2020, não tem ainda o valor, deixa eu ver se tem aqui, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem o valor, mas vai ser, sei lá, vai ser por aí, 20 dólares, 19 dólares, 15 dólares, eu acho que vai ser por esse preço, mais ou menos E outro jogo também anunciado para o Nintendo Switch é o Rush Rally 3, é, foi revelado e já tem a data de lançamento, esse sim, para aqueles que gostam de jogo de carro Dia 23 de dezembro será lançado o Rush Rally 3 para Nintendo Switch e pode ser comprado pela eShop O jogo já tem o valor também, custará 14 dólares e 99 cents, quer dizer, 15 dólares, né? E o tamanho dele é de mais ou menos 406 megabytes Se você gosta de jogo de carro, esse é o jogo para você se divertir As principais características desse jogo são Você vai poder correr pelo mundo no modo carreira Você vai poder construir a sua garagem, vai atualizar e ajustar e personalizar a garagem cheia de carros E também você vai poder competir com os amigos no modo multiplayer e offline Então se você gosta de jogo de carro, Rush Rally 3 é um jogo, dia 23 de dezembro Nintendo Switch, é pra você É o seguinte galera, essa notícia aqui é no mínimo intrigante, louca e tinha que ser da onde? Não, não é do Brasil, não é do Brasil Tinha que ser da Rússia Tinha que ser da Rússia, cara Veja, eu só vou ler pra você o título da matéria Fazendeiros começam a usar óculos de realidade virtual em vacas É isso mesmo, vou deixar aqui na tela A foto da vaca com óculos de realidade virtual É simplesmente bizarro E é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês um pedacinho da matéria É muito louco, cara, tinha que ser da Rússia Fazendeiros de Moscou na Rússia começaram a utilizar óculos de realidade virtual em suas vacas O objetivo principal era saber se elas ficariam mais calmas E se a prática aumentaria a sua produção de leite Para isso foram adaptados alguns óculos para a anatomia dos olhos dos animais Exibindo imagens relaxantes de campos belos e abertos Com cores que chamam a atenção Ah, muito bom, cara Bizarro, né? Bizarro Imagina, cara Um bando de vaca tudo interligado com aquelas animais do campos ali Só que ela vai tentar andar, né? Só que ela fica presa Cara, muito bizarro A matéria aqui continua Vou deixar aqui o link na descrição dessa matéria pra vocês Se eu esquecer, me cobrem no Twitter, gente Me cobrem no Twitter Às vezes eu esqueço, é muita coisa pra fazer E é sozinho, eu faço tudo aqui sozinho Então, a matéria aqui ainda sugere algumas dúvidas que isso vai surgir Porque eles já fizeram perguntas para os fazendeiros, né? Eles querem saber se as vacas ficaram menos ansiosas Se elas estão mais relaxantes E se realmente aumentou a quantidade de leite para elas estarem com óculos Esse é o principal objetivo do negócio Então eles já perguntaram, mas nenhum fazendeiro respondeu Claro, cara, eles são russos Eles são fazendeiros russos Qual fazendeiro russo vai responder um negócio desse, cara? É muito louco isso daqui Com certeza é muito louco Mas assim, já funcionou o óculos nas vaquinhas Já colocaram, tá lá, etc Agora o resultado é que ninguém sabe ainda Aí a matéria sugere uma... Fazer uma pergunta aqui bem interessante Mas é fácil de responder essa aqui Ela pergunta... Ela sugere... Por que ao invés de você usar tanto dinheiro com tecnologia Para o óculos de realidade virtual Que hoje em dia é bem simples, né? Só um óculos, você encaixa um celular ali e pronto Tá pronto Quanto vai custar isso daí? Mil dólares? Nem isso custa, né? Sei lá, 600 dólares Vai custar, 400? Não sei Você põe isso aí com o celular E põe na vaquinha Aí elas falam Por que ao invés de você gastar todo esse dinheiro Com essa tecnologia toda para as vacas Por que você não deixa elas pastando? Bom, isso aí eu já respondo aqui de cara Porque eu já conversei com uma galera Que produz vaca Que produz vaca Que cria vaca Produz leite, etc Tem vários problemas Se você deixar a vaca solta Você tem que ir atrás da vaca Isso dá um problema danado Se você tem três vacas É fácil Se você tem mil vacas É muito difícil Você ir atrás da vaca Ponto número dois A vaca Ela não serve só para o leite Ela serve para o abate da carne também E não sei se vocês sabem Mas quanto mais a vaca anda Mais dura a carne fica E é por isso que as vacas criadas Para abate Esses frigoríficos, etc A vaca Ela não fica perambulando por aí não Ela fica confinada num espaço pequeno Ela tem que engordar É ridículo, né? Mas é isso que funciona Elas ficam todas apertadas Todas amontoadas assim E o objetivo é ela engordar E ficar parada Porque quanto mais ela se mexer Mais dura a carne fica Então a resposta aí já Isso eu estou ligado já Mas que realmente é uma loucura É uma loucura, né? Você imagina um bando de vaca Com óculos de realidade virtual Só mexendo a cabeça assim Porque elas não vão conseguir se mexer Bizarro, né? O que você achou dessa notícia? Bizarro? Diz aí Quero ouvir seu comentário Essa eu quero ouvir Comenta aqui E vai, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no meu canal Vamos lá Se inscreva no canal Não esquece de me seguir também Nas redes sociais Que está passando aqui embaixo Aqui em cima o tempo todo Também não esquece de dar follow Nas minhas redes sociais Que eu faço live Twitch, Mixer E Facebook Não esquece de me seguir Minha página no Facebook Também é muito importante E não esquece também De ativar o sininho Falou? Valeu, galera Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui! 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 Sei que a vida aqui é Eu fui! Mejora! Eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! Eu fui! Obrigado.